Olá meu povo querido, olha só, eu vou deixar aqui o meu posicionamento nas eleições e nesse segundo turno. Mais pra frente eu vou falar a respeito do que eu penso, o meu posicionamento, sabe? E eu peço a todos que também tenham esse mesmo pensamento, esse mesmo amor pelo seu país, esse mesmo amor pela sua família, sabe? Porque não vamos deixar o nosso país virar um país comunista, onde não temos liberdade de expressão, onde não podemos comprar aquilo que desejamos, almejamos, sabe? Porque é o que está acontecendo na Nicarágua, Cuba, Venezuela e Argentina. Esses países foram tomados pelo comunismo e que essas eleições você possa parar pra pensar, que você possa parar e refletir o país que você quer. Eu quero um país de liberdade, eu quero um país que eu possa viver bem com a minha família, possa exercer a minha fé, sabe? Não ser expulso do meu país ou até mesmo preso por pregar a fé, sabe? Como está acontecendo lá na Nicarágua, onde o amigo do Lula, Daniel Órtega, ele está expulsando padres e pastores de lá. Eu peço a todos que nesse segundo turno tenha uma consciência boa e volte certo. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo dias maus. E eu como cidadão, como cristão, como conservador da fé, como um patriota, sabe? Eu amo a minha pátria, eu amo o meu país e se eu me calar, o mal ele prevalecerá, sabe? Tem uma frase do pastor Anderson Silva, que ele diz assim, enquanto o bem ele se rasteja, o mal ele galopa a cavalo, sabe? Enquanto você, que quer fazer o bem, está se rastejando, o mal ele está galopando a cavalo. Olha só a audácia do ex-presidiário do Lula. Ele, eu não sei como, mas ele conseguiu se soltar. Eu não sei como, mas ele conseguiu colocar o seu rosto em rede nacional. Eu não sei como, mas ele pediu para que 34 perfis fossem bloqueados ou derrubados por propagar a verdade. Porque, em minhas redes sociais, eu uso as falas do próprio Lula. Eu não uso fake news, eu uso as próprias falas dele, do qual ele defende o aborto, do qual ele, um jovem que rouba um celular, ele não pode ser preso, sabe? É tantas coisas que esse partido do Lula apoia, até mesmo o Lula, que ele é o principal, um dos maiores corruptos do Brasil, um dos quais destruiu o Brasil. Mais para frente, eu vou colocar todas as falas do Lula aqui, tá bom? Aí, eu não vou precisar estar esclarecendo aquilo que ele mesmo fala. Eu vou colocar todos os vídeos do Lula apoiando o aborto, do Lula apoiando o ladrão de celular, e tantas outras barbaridades que ele faz, sem contar que ele zomba do povo de Deus, sabe? Então, eu como conservador da fé e como cristão, eu devo me posicionar. Você, que também se diz cristão ou não cristão, olhe para os dois lados, sabe? E veja, o nosso país, ele está muito bem, sabe? Estamos sem pandemia, graças a Deus, passamos por uma pandemia, e o país, ele permanece lá em cima, sabe? Não estamos vendo pessoas passando fome, como vemos na Venezuela. Tem pessoas passando fome no Brasil? Tem sim. Tem pessoas desempregadas no Brasil? Tem sim. Mas isso não traz o retrato da Venezuela. Isso não traz o retrato da Nicarágua, sabe? Se você olhar para a Nicarágua, você vai ver o país de lá, os cristãos sendo expulsos e sendo presos, até mesmo pelo Daniel Ortega, que é o amigo do Lula. Então, preste muita atenção, sabe? Nesse segundo turno, vamos nos posicionar, vamos posicionar o nosso voto, direcionar ele à pessoa certa, sabe? Não uma pessoa que já ficou num país, uma pessoa que já governou o país e destruiu a economia, destruiu famílias, destruiu sonhos. E hoje ele vem com uma fala como se ele fosse um Deus que fosse salvar o país do qual ele nunca salvou e nunca salvará. Porque o Brasil, ele está dando certo, sabe? Então, se o governo PT tomar de conta do poder novamente, ele destruirá não só o Brasil, mas famílias, sonhos, como eles têm destruído a educação e tantas outras coisas. E eu quero deixar aqui registrado, mais para frente, algumas falas do ex-presidiário, tá bom? E aí você pode tirar suas conclusões e aí você pode comentar aqui embaixo, deixar aqui o seu comentário, porque também isso é muito importante, sabe? Eu não estou aqui defendendo o A ou o B, eu estou defendendo a verdade. Foi para isso que eu fui chamado. Eu sou um conservador, eu conservo a fé, a família, a igualdade, sabe? Eu conservo aquilo que é mais precioso que eu carrego, que é a minha fé. E quando uma pessoa, ela se levanta contra a minha fé, eu tenho que me levantar como cidadão, como cristão que eu sou e bater de frente, sabe? Porque se eu me calar diante da verdade, a mentira, ela prevalece e a mentira nos cala. Então, se levante, se posicione, tome o seu assento. Como diz o pastor Anderson, se você não sentar na mesa, alguém vai sentar no seu lugar. A mesa está vazia. Se você que se intitula bom, que é um cristão, que é uma pessoa do bem, não se senta nessa mesa, aquele que é mau, ele vai se sentar. Então, nessas eleições, nesse segundo turno, eu peço a você que pare para pensar um pouco, sabe? Qual é o Brasil que você quer? Não estou dizendo que tem pessoas que ela só pensa na barriga dela, né? barriga cheia. Não é verdade? Tem uns que diz assim, no tempo do Lula eu comia carne. Olha só, eu sou um jovem, tenho 24 anos e eu estou trabalhando. Nesse exato momento, eu estou no horário de trabalho. Estou no meu almoço, parei para gravar esse vídeo. Mas olha só, eu como carne todos os dias, sabe? Você pode comer carne. Eu acho engraçado que as pessoas, elas podem muito bem pagar 300, 400 reais em uma garrafa de uísque. Ela pode muito bem acordar todos os dias, passar na padaria e comprar o maço de cigarro. Eu acho muito engraçado que a pessoa, quando dá sexta-feira, ela já está lambendo os beiços para tomar a sua cerveja. Mas ela não pode comer carne. Mas ela pode fazer tantas outras coisas, mas ela não pode comer carne. Esse é o Brasil, esse é o povo hipócrita. E eu peço a todos que desperte, sabe? Se você não despertar, tem um vídeo do Lula que ele fala que para ele implantar o comunismo no Brasil, vai demorar 30, 40 anos. Ou seja, ele tem que quebrar esse sistema primeiro, esse sistema que estamos vivendo para que ele possa implantar o comunismo no Brasil. E não vamos deixar isso acontecer. O nosso país é liberdade, é família. O nosso país, ele não vai passar por isso. Que Deus, ele possa te abençoar. Que Deus, ele possa abrir a sua mente. Que ele possa trazer um entendimento, um esclarecimento e a luz da verdade. A palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus irmãos, fique com os próximos vídeos que eu vou deixar aqui e tirem sua conclusão. Que Deus, ele possa te abençoar em nome de Jesus. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. Apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. E eu não posso em momento algum apoiar um homem que acabou com a minha vida. Certo? Ele, como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu o dinheiro para mim e o abortar. Ele me ofereceu o dinheiro para mim e o abortar. O dinheiro para mim e o abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto. É ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta, essa pauta da família, a pauta dos valores é uma coisa muito atrasada. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa. Os negros não foram libertados para virar cidadãos ou cidadãs. Eles deixaram de cercar para virar vagabundo. Cara de demônio, mas eu quero que ele me respeite como se eu fosse. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Portadora de viados. Deixava ela sem correr, sabe, dava-se batada nela. Que é de grelho duro do nosso partido. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos afaltando e sendo violentada, fascinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. O governo ele tem quando abrir a boca as pessoas tem que acreditar que para quem rouba celular para vender, para ganhar dinheirinho. Depois vamos para o bato tomar cerveja junto. Não haverá tempo de gasto no nosso governo. Nós ganhamos as eleições sabe, com o discurso e depois das eleições nós tivemos sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Eles não dão destaque ao apartamento do Geddel como deram no meu Triprex. Um aborto aqui no Brasil ela não faz porque é proibido quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Essa pauta da família, a pauta dos valores é uma coisa muito atrasada. Elite brasileira ela é escravista. Ainda bem que a natureza que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monto chamado coronavírus e eu não vou enganar o povo mais uma vez. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente eu acho isso acho isso um retrocesso. Eu acho que tem que imprimir dinheiro sabe, porque a China tem um partido a China é resultado de uma revolução sabe, de 1949 do Mao Tse Tung e a China tem um partido que tem poder que tem um Estado forte que toma decisões e que as pessoas cumprem coisa que nós não temos aqui no Brasil. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. Por que que a Angela Meco pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que que o Felipe Gonzales aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chaves. E tem uma juventude enorme que por falta de perspectiva às vezes são presas roubando o celular nesse país. O PT tem todos os defeitos que a gente queira que ele tenha mas eu sempre utiliza aquela frase da minha querida companheira Maria da Conceição Tavares o PT tem defeito o PT não presta em algumas coisas mas é o meu partido ele não gosta de gente ele gosta de policial mas a profissão mais honesta é a do político sabe por que? porque todo ano por mais ladrão que ele seja ele tem que ir para a rua encarar o povo e pedir voto o concursado não se forma na universidade faz um concurso e está com emprego garantido para o resto da vida o estado que não tem a preocupação de fazer que a gente vai tratar a questão de droga nesse país como é que a gente vai tratar? vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? a gente vai ver jovens meninos negros e meninas da periferia porque é encontrada com o baseado é preso e fica dois anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua no Brasil tem 30 milhões a gente nem sabia tem não sei quantos milhões de abortos era tudo clandestino mas a gente tinha citado números se o cara perguntasse a fonte a gente não tinha mas a gente tinha citado números eu não esqueço nunca eu estava debatendo eu o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris mas eu estava dizendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua eu era aplaudido calorosamente pelos franceses quando eu perguntei de falar o Jair Miller falou assim pra mim ô Lula não pode ter 25 milhões de crianças de rua Lula porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas Lula é muito pelo alto grau de empobrecimento ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça é por isso que se distribui tanta cesta básica é por isso que se distribui tanto díquete de leite porque isso na verdade é uma peça de troca em época de eleição e assim você dispulitiza o processo eleitoral você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil nós vamos ter que regulamentar as redes sociais nós vamos ter que regulamentar a internet vamos ter o agronegócio sabe que é a gente indirecida aqui da Copacabana pela fotografia que eu vi e eu só vi na televisão era a supremacia branca no palanque tá e eu até comparei que parecia um pouco da Cuscus clã eu não sei se você viu na televisão foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cuscus clã só faltou capuz e vocês não serão apenas coadjuvantes a gente pegasse mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado não é pra xingar não é pra conversar com ele conversar com a mulher dele conversar com o filho dele incomodar a tranquilidade dele a rede globo estava quase quebrada e nós outros ajudamos o formato eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei Fernando Henrique Cardoso Fernando você tem a chance de passar para a história como democrata ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que jovem que dez jovens que cometeram um erro morro morro na cadeia e isso não vai apagar nunca o PT era uma organização criminosa o PT foi criado para ser a nave mãe o PT era a nave mãe então o PT era uma organização criminosa e o Lula como era a pessoa mais famosa da organização criminosa era um chefe portanto tudo que o Lula fez no governo porque o que está em julgamento não é o Lula é o meu governo tudo que o Lula fez no governo foi por roubar e acredito que esse modelo só poderá ser possível na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo às experiências de luta de um povo não dá para você pegar o regime cubano colocar um navio trazer para o Brasil decreto lei número 1 socialismo alacubana não dá certo ou trazer o soviético através de um avião chegar aqui e decretar socialismo via Suécia também não dá certo eu acho que ele será demorado ele será sabe tenoso mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo acredito nisso trabalho para isso acho difícil acho difícil veja eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país depusesse o governo a gente para implantar esse socialismo lemaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil por isso ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente tá nós precisamos plantar agora para colher daqui alguns anos é nisso que eu aposto é preciso